Olá, segundo ano! Então, como estão, meus amores? Vamos lá, todos preparados para mais um momento de muita aprendizagem? Então, eu sou a Prota Iná e a nossa aula hoje é na área de Matemática e Ciências da Natureza. O nosso tema, meu corpo, o ambiente e a matemática. E para iniciarmos a nossa aula de um jeito bem legal, vamos fazer agora a leitura de um livro. Vamos lá? O livro que nós vamos ler hoje, a história é Meu Corpo, escrita por Ruth Rocha e Ana Flora. Ilustrações de Adalberto Cornavaca e Alberto Linares. Então, vamos lá? Então, vamos lá, segundo ano. Olha só, nossa história de hoje é Meu Corpo. É um livro de Ruth Rocha e Ana Flora, com ilustrações de Adalberto Cornavaca e Alberto Linares. Então, vamos lá? Olha lá. Eu tenho dois olhos que são para olhar e o meu nariz serve para cheirar. Eu tenho uma boca para me alimentar, tenho duas orelhas que são para escutar. Tenho duas pernas e tenho dois braços. Servem para andar e para dar abraços. Movimento os braços e as mãos também. Tenho dez dedos que movam bem. Minhas pernas terminam com os pés para andar. E atrás do pé tem o calcanhar. O peito é útil para respirar. As costas são boas para encostar. O bumbum é bom para sentar e a cabeça para pensar. Eu tenho um corpo que é meu amigo e que anda sempre, sempre comigo. Então, segundo o ano, apreciaram a história, entenderam o que foi que o personagem estava falando lá? Esse personagem estava falando a respeito do nosso corpo. Então, ele estava falando sobre as partes do nosso corpo. Ele estava falando sobre a função de cada parte do nosso corpo. E o nosso corpo funciona de maneira a nos trazer bem-estar. Ele tem vários órgãos, várias partes ali que funcionam assim de maneira bem, cada uma partezinha com a sua função, de modo que nós consigamos ter bem-estar para convivermos. E agora nós vamos dar continuidade. Vamos continuar falando sobre o nosso corpo, certo? E para iniciar, eu vou mostrar para vocês aqui algumas imagens. E eu quero que vocês me digam o que será que essas crianças estão fazendo. Então, olha só. A primeira imagem é essa aqui, que a Pró está passando a seta para facilitar a visualização de vocês e a leitura da imagem. Então, o que é que essa criança está fazendo aqui nessa imagem, segundo o ano? Muito bem, ela está comendo, se alimentando. Não é verdade? Ela está comendo o que aqui? Uva, certo? Olha lá, ela está comendo uva. E nessa imagem aqui, que a Pró está passando a seta, o que será que essas crianças estão fazendo? Correndo. E isso, elas estão correndo, né? Elas estão correndo em uma área verde, né? Provavelmente um campo, um jardim. E elas devem estar brincando. Então, elas estão ali se divertindo, estão correndo. E nessa imagem aqui, o que será que essas crianças estão fazendo? Olha lá, a Pró passando a seta. O que será que elas estão fazendo? O que é que vocês acham, segundo o ano? Muito bem. Então, elas estão dançando. Mas, como será que nós conseguimos realizar essas ações durante o dia? E mais ainda, quando a gente come alguma coisa, para onde será que vai esse alimento? A gente corre, não é? E a gente dança, e a gente fica cansado. Como será que a gente consegue respirar, mesmo estando cansado, porque a gente correu, porque a gente dançou? Vocês já pararam para pensar nisso? Como será que o nosso corpo se prepara para essas atividades? Então, vamos descobrir juntos? Olha lá, o que é que tem dentro do nosso corpo que vai ajudar nessas práticas? Como será que eu faço para conseguir fazer minhas atividades ali do dia a dia e o meu corpo vai me ajudar? Para onde é que vai esse alimento que a gente come? E como é que fica a sua respiração quando você corre ou dança ou pratica uma atividade física? A gente fica mais cansado, não é verdade? A gente está ali jogando futebol, pula a corda, e aí a tendência é a gente se sentir um pouquinho mais cansado. Oh, Pró, e como é que a gente faz para respirar quando está cansado? E aí, o que será que o corpo faz para ajudar a gente? Olha lá, olha só, segundo ano, para vocês entenderem, primeiro, as partes do nosso corpo direitinho, a gente vai começar aqui a montar um quebra-cabeça onde a gente vai formar o corpo humano. Olha só, a imagem que a gente vai formar é essa da menininha e a gente tem que montar tudo direitinho, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar? Vamos ver se a Pró consegue, segundo ano torcendo para a Pró conseguir montar esse quebra-cabeça, hein? Olha lá, será que está certo? Não, ó. Vamos lá. Ó, a Pró conseguiu. Olha lá, esse quebra-cabeça, pessoal, está disponível na internet, e vocês podem estar montando, podem estar treinando, ele tem os níveis de dificuldade, ele é que veio com, eu escolhi o nível mais fácil, que é com oito peças, certo? Mas vocês podem escolher um outro nível mais difícil, tá bom? Então, segundo ano, vocês viram ali, naquele quebra-cabeça, o nosso corpo por fora, não foi? Nós montamos ali, colocamos ali no lugar a cabeça, o tronco, os membros, como eu falei anteriormente, né? Aquele quebra-cabeça, ele está disponível na internet, quem tiver acesso, pode montar. Quem já tem mais habilidade, já é acostumado com quebra-cabeça, né? Pode pedir aí um nível mais difícil, o nível mais difícil, ele coloca mais peças, né? Ali, ali eu coloquei o nível mais fácil, que é com oito peças, mas ele vem com mais peças, se vocês quiserem, tiverem já habilidade com quebra-cabeça. E agora, nós vamos ver o nosso corpo por dentro, porque lá nós vimos o corpo por fora, não é verdade? Então, vamos lá, olha só. Essa daqui é a representação de um corpo humano, e aqui a gente consegue visualizar alguns órgãos lá na região do peito e também da barriga, certo? E alguns órgãos da cabeça, tá? E aí lá na cabeça nós temos um encéfalo, que é o conjunto formado pelo cérebro e outros órgãos que temos na cabeça. E aqui no peito, olha lá, nós temos os pulmões, né? Nós temos dois pulmões, o pulmão esquerdo e o pulmão direito, e temos o coração. E lá na barriga nós temos o fígado, o estômago, os rins, que também são dois, e os intestinos, o intestino grosso e o intestino delgado, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai agora ver como alguns órgãos ajudam o nosso corpo a funcionar, tá? Então, o primeiro órgão que nós vamos compreender como é que ele vai ajudar o nosso corpo é o coração. Olha lá, que ele fica lá no peito, junto com os pulmões, né? Bem próximo ali dos pulmões. Então, vamos ver? O coração é um importante órgão muscular, formado principalmente por músculo cardíaco, que faz parte do sistema cardiovascular. É esse sistema que garante que o sangue seja transportado para todo o organismo, e o coração exerce o papel importante nele, uma vez que atua bombeando o sangue. Então, o coração, ele é importantíssimo para o bom funcionamento do nosso corpo. Por quê, pró? Porque é ele que vai bombear, o coração funciona como uma bomba. No momento que o coração está ali funcionando, ele está mandando sangue para todas as partes do nosso corpo. Ô, pró, e por que é importante mandar sangue para todas as partes do nosso corpo? Porque o sangue vai levar oxigênio e também outros nutrientes para o nosso corpo, certo? É por isso que quando você está correndo, por exemplo, quando você está dançando, você está jogando futebol, você está um pouco mais ofegante. A gente tem a tendência de respirar com um certo cansaço, e aí você percebe também que o seu coração começa a acelerar. Não é assim? Se você estiver jogando futebol, coloca a mãozinha lá no coração. Quando você estiver ali cansado, que sua respiração começa a ficar um pouquinho mais ofegante, um pouquinho mais difícil. Coloca a mão no coração, você sente o coração disparado. Por que pró isso acontece? Porque ali o coração entende que ele precisa bater mais rápido para levar mais oxigênio, porque você está em movimento, certo? Olha lá, outro órgão importante são os pulmões. Olha lá os pulmões aqui que a pró falou, que são dois. Olha lá, próximo ao coração. Eles são responsáveis por realizar a troca gasosa, na qual o ar, inspirado, permite que o sangue receba oxigênio e elimine o gás carbônico. Dessa forma, eles agem, contribuindo com a distribuição do oxigênio a todas as células e tecidos do corpo. Então, é o pulmão que vai ajudar ali, né? A retirar o oxigênio que existe no ar. É por isso que existem lugares que não são bons para a nossa respiração, certo? Por exemplo, se você estiver em um ambiente que tem muita fumaça, a respiração não fica difícil, é porque ali o ar está muito poluído. Então, a gente precisa sempre cuidar também dos nossos pulmões, ir para um lugar onde você respire melhor, um ambiente mais limpo possível, certo? Para que o pulmão consiga captar ali da natureza, através do nosso nariz, o oxigênio que está presente ali naquele ar. Certo? Então, o pulmão é um órgão que é importantíssimo para a nossa respiração. Tá bom? E olha lá, agora a gente vai ver mais um órgão, que é um estômago. Olha lá o nosso estômago aqui, ó. Olha lá aqui onde a Pró está passando a seta. Então, o estômago é um órgão de papel importante na digestão. Lembra que a Pró perguntou assim, na imagem da menininha que estava comendo uva, que a Pró perguntou assim, para onde será que vai essa uva que ela está comendo? Então, olha lá, vai para o estômago, ó. Então, vamos ler. O estômago é um órgão de papel muito importante na digestão dos alimentos, pois é o órgão que continua o processo de digestão depois que o bolo alimentar, que é o alimento mastigado e misturado à saliva, passa pelo esôfago. Então, a digestão do alimento, ela vai começar na boca. Só que depois da boca, no momento que a menininha comeu a uvinha, que ela começou a mastigar, já começou a digestão. E aí o alimento vai descer, não é verdade? Pelo nosso esôfago e vai lá para o estômago. E aqui que vai acontecer a maioria das transformações desse alimento. Então, o estômago é importantíssimo, porque ele não é só um reservatório de alimento, não. O alimento não fica ali só para ficar guardado, não. Ele vai sofrer várias transformações ali no estômago, certo? Então, segundo ano, agora, olha só. Vocês sabiam que nós podemos medir, certo? Objetos, algumas coisas, utilizando as partes do nosso corpo? Então, vamos ler? Podemos utilizar algumas partes do nosso corpo para medir como os pés, os palmos e os passos. Segundo ano, vocês acham que se a gente medir, por exemplo, se eu começar a medir aqui o meu celular e vocês medirem aí também o celular, será que a gente vai achar a mesma medida se a gente medir usando as mãos? Vocês acham? Ou se a gente quiser medir uma parede, utilizando os pés, a gente vai contar assim os passos, né? Vocês acham que a gente vai encontrar, mesmo que seja a mesma parede, vocês acham que a gente vai encontrar, vai ser o mesmo número de passos? Vocês acham que vai ser sim ou não e por quê? Me falem aí. Vou dar dez segundos para o segundo ano pensar. Será que vai ser o mesmo tamanho? Se a gente resolver medir aí a mesma parede, contando os passos, eu e vocês, será que a gente vai encontrar a mesma quantidade de passos? O que é que vocês acham? Vamos ver? Olha lá. Não, porque nossos pés e mãos têm medidas diferentes. Então, imagine, eu tenho o meu pé e o número do meu sapato, né? É 34. Se o meu aluno do segundo ano calçar, por exemplo, 31. Exemplo, tá, gente? E a gente for medir a parede, se eu calço 34, o meu pé é maior. Certo? Logo, se eu for contar os passos, eu vou dar menos passos do que o meu aluno que tem o pé menor. Então, a gente consegue medir usando os pés e as mãos. Mas essa medida não é uma medida exata. Ela pode dar uma diferença. Certo? Justamente por isso. Porque o nosso corpo, né? Ele tem partes que não vão ter a mesma medida. A minha mão, talvez não seja do mesmo tamanho da mão de um aluno do segundo ano. Tá bom? Mas talvez ela seja até do tamanho da mão de um aluno do quarto ou do quinto ano, que já é um aluno maior. Então, pode ser que dê certo com um aluno do quinto ano. Mas não dê certo com um aluno do segundo. Então, essas medidas, elas não são medidas exatas. Elas vão ser medidas aproximadas. Tá bom? Olha lá. Essas aqui, essas são as medidas de cumprimento não convencionais. Então, olha lá. É o palmo, né? Quando a gente fala palmo, é a palma da mão. Certo? Que vai, é a medida do dedo, é, do dedo indicador até o dedo mindinho. Temos ali também, olha lá, o pé, certo? O passo, a braça, que vai ser a medida, né, dos seus braços abertos. e, olha aqui, a jarda. É, a jarda que vai ser a medida lá da sua cabeça até a ponta do seu dedo lá com o seu braço esticado. Essas medidas eram usadas, né, pelos povos mais antigos, quando eles precisavam medir alguma coisa que ainda não tinham os instrumentos, né, de medidas de cumprimento, que nós vamos ver mais para frente esses instrumentos, tá bom? E aí, essas pessoas começaram a perceber que as medidas estavam dando diferença justamente por conta disso. De repente, a braça, né, que é essa medida aqui de uma pessoa estava dando uma medida diferente da outra porque os braços eram maiores. Uma pessoa tinha os braços maiores, outra pessoa tinha os braços menores, tá bom? Os pés de um era maior, os pés do outro menor. E aí, o que que acontece? Pró, a medida não vai ficar igual. E aí, Pró? Por conta disso, foi que começaram a pensar na padronização das medidas, tá? Olha lá, com o passar do tempo, os povos antigos perceberam a importância de padronizar as medidas, já que os braços, os pés e mão têm medidas diferentes. Então, como eles estavam tendo esse problema, o que que eles pensaram? Ó, a gente tem que pensar em um jeito de ter um instrumento para a gente descobrir essa medida exata, de modo que não dê diferença. E aí, o que que a gente vai fazer? E aí, olha só, surgiram, né, os comprimentos, os instrumentos para medir, né, esses comprimentos. Olha lá. E hoje, como podemos medir nossos corpos e também alguns objetos. E aí, aqui tem uma imagem. Vocês conhecem? Que instrumento é esse? Alguém sabe o nome desse instrumento que está aparecendo aqui? Olha lá. É uma trena, certo? A trena que serve para medir, né? Principalmente, a gente vê muito ali na construção, usado para medir parede, na verdade, para ver a medida de uma casa. mas a gente também usa para medir, né? Nossa altura também é usado para isso, né? Olha lá. Um exemplo que é a trena. Olha lá. Nosso corpo e as medidas. A nossa altura é representada em metros e centímetros. O metro e o centímetro são as unidades de medidas de comprimento padronizadas. Então, olha lá. A mãe, né? Medindo lá, a criança utilizando, olha só, uma trena. E aí, ela vai descobrir a medida e na hora que ela for falar, ela vai dizer que essa criança tem, vamos dizer assim, que ela tem um metro e trinta de quê? De altura. Aí, aí a gente precisa entender que ele tem a unidade de medida do... que é o metro e o centímetro, certo? Quando se fala de medidas de comprimento, vai ser o metro e o centímetro. A nossa altura vai ter o metro e o centímetro. Mas, por exemplo, existem objetos que a gente vai medir e o comprimento dela vai ser dado em centímetro, tá bom? E vai ter coisa que vai ser dado também em metro. Por exemplo, um prédio, geralmente, a medida dele vai ser dada em metros, tá bom? Olha lá. E quais são os instrumentos de medida? Porque tem outros, eu só vi a trena. Tem outros? Tem. Olha lá. Quais desses vocês já conhecem? Olha só. Temos a régua, a trena e temos também a fita métrica. Então, alguns objetos, a régua, nós utilizamos muito na escola, não é verdade? A régua, que é um instrumento, olha lá, a própria apresentando ali, a régua aqui, nós utilizamos muito na escola, que é um instrumento que é usado para medir, principalmente objetos menores, porque a régua, ela é dada em centímetros. Geralmente, as réguas escolares são réguas de 30 centímetros. O PRO, não consigo medir um objeto maior do que 30 centímetros, não consegue, mas aí você vai ter que ter a habilidade, de medir ali 30 centímetros, marcar e continuar medindo, certo? Nós temos também, olha lá, a fita métrica. A fita métrica é usada principalmente na costura. Geralmente, os costureiros usam muito a fita métrica para medir, né, o corpo ali, por exemplo, qual é a largura da nossa cintura, qual é a largura do nosso quadril para a roupa ficar, né, bem confortável ali com caimento bem bacana no nosso corpo, né, para ficar uma roupa bem bonita ali, tá bom? Então, é usada principalmente ali na costura. Se alguém tiver aqui, a mamãe, a vovó, uma tia, alguém que é costureiro, né, já deve ter visto a fita métrica, tá bom? Então, geralmente, nós usamos ali a fita métrica para medir ali algumas partes do nosso corpo e a trina, que já é um objeto, né, de medida um pouco maior, que ela já serve para medir parede, ela também dá para medir ali a nossa altura, né, e parede, que paredes são bem altas, né, residências, então, a gente vê muito ali nos materiais de construção, o pessoal, quem tiver, assim, o papai, que é pedreiro, um tio, que trabalha ali, né, com construção também, já deve ter visto a trena. E como é, Pró, olha lá, olha lá, que interessante, Pró, a senhora falou que, é, o padrão, né, da medida de comprimento é o metro e o centímetro, e olha só, o que é que vocês têm que lembrar, um metro tem seis centímetros, o centímetro é uma unidade, né, que é menor do que o metro, o metro é maior do que o centímetro, então, em um metro, eu tenho seis centímetros, certo? E quando eu vou representar uma medida, então, por exemplo, olha lá, uma medida, um metro e cinquenta e um, eu posso estar representando, olha lá, um e aí o me de metro e cinquenta e um ou cento e cinquenta e um centímetros, e aí eu sei que o me é de metro e o c e o me é de centímetros, tá bom? Quando eu tenho cem centímetros, eu tenho um metro, é por isso que eu sei que cento e cinquenta e um vai dar um metro mais cinquenta e um, né, um e cinquenta e um, tá bom? E agora, olha só, vamos ver aqui uma atividade, para ver se o segundo ano entendeu tudo, ó, a altura das alunas da Pró-Tai-Mar, então, eu tenho essas cinco alunas aqui, na minha turma, ó, Andressa, ó, vamos ler aqui, Andressa, Daniele, Isadora, Juliana e Vanessa, e aí agora, ó, a Pró, vamos ver aqui junto com a Pró-Altura, Andressa, ó, um metro e cinquenta e um centímetros, Daniele tem um metro e cinquenta e quatro centímetros, Isadora tem um metro e cinquenta e três centímetros, e Vanessa tem um metro e cinquenta e quatro centímetros, e Vanessa tem um metro e cinquenta e sete centímetros, e olha lá a primeira pergunta para o segundo ano, quem é nessa lista a aluna mais alta? O que é que vocês acham? Vocês acham que Andressa, olha lá, Daniele, Isadora, Juliana ou Vanessa? O que é que vocês acham? Pró? Como é Pró que eu posso responder? Que eu não entendi Pró, então vamos lá que a Pró vai explicar, olha só, a gente vai ter que olhar aqui na nossa tabela a coluna aqui da altura, então todas, quando a gente vai analisar um metro e cinquenta e um, todas aqui, ó, tem um metro, então a gente vai descobrir aqui pelos centímetros, ó, então olha lá, Andressa tem um metro e cinquenta e um centímetros, Daniele tem um metro e cinquenta e quatro centímetros, então das duas aqui, quem é mais alta? É Daniele, porque olha só, cinquenta e quatro aqui é maior do que cinquenta e um, vamos continuar analisando para ver se é Daniele mesmo a mais alta, aí agora eu tenho aqui, Isadora tem um metro e cinquenta e três centímetros, quem é mais alta? É Isadora ou Daniele? É Daniele, porque olha lá, cinquenta e quatro é maior do que cinquenta e três, agora olha lá, Juliana, um metro e cinquenta e quatro centímetros, olha que coincidência, Juliana e Daniele tem a mesma altura, ó, um metro e cinquenta e quatro, olha lá, um metro e cinquenta e quatro, então a gente aqui ainda não conseguiu, aqui está um empate, agora vamos ver, a última é Vanessa, olha lá, um metro e cinquenta e sete centímetros, e aí a gente tem aqui Vanessa, Juliana e Daniele, quem é mais alta? qual número é maior? Será que é cinquenta e quatro ou cinquenta e sete? Qual número é maior o segundo ano? É o cinquenta e quatro ou cinquenta e sete? É o cinquenta e sete, então a aluna mais alta vai ser Vanessa, porque olha só, ela tem um metro e cinquenta e sete, olha lá, o cinquenta e sete é maior do que o cinquenta e quatro, olha lá, Vanessa, aí vem a pergunta, e quem é a aluna mais baixa? Agora já vai ficar mais fácil para o segundo ano descobrir, então vamos descobrir qual é a pessoa aluna que tem a menor estatura, que é mais baixa, nós já vimos que Vanessa é a aluna mais alta, então não pode ser Vanessa, não é? Então vamos lá, temos aqui Andressa com um metro e cinquenta e um centímetros, Daniele com um metro e cinquenta e quatro, quem é maior? Daniele, que é cinquenta e quatro, é maior do que cinquenta e um, então por enquanto aqui o cinquenta e um é o menor, agora olha lá, Isadora com um metro e cinquenta e três, então quem é maior? É cinquenta e três ou cinquenta e um? Então continua, olha lá, o cinquenta e um é menor, então continua Andressa como a menor da turma, e temos aqui Juliana, que também tem um metro e cinquenta e quatro, então cinquenta e quatro como é maior, então a mais baixa vai ser Andressa, porque cinquenta e um, ó, é o menor número aqui, né? Esse centímetro aqui, cinquenta e um centímetros, então olha lá, e a última pergunta ali, duas alunas têm a mesma altura, quem são, ó, já para tirar a seta aqui para ajudar na visualização, quem são as duas alunas que têm a mesma altura, que têm alturas iguais, olha lá, nós já vimos que não é Andressa, que ela já apareceu ali, então olha lá, Daniele tem um metro e cinquenta e quatro, tem outra pessoa aí que tem um metro e cinquenta e quatro, teve, olha lá, quem apareceu aqui, Juliana, também tem um metro e cinquenta e quatro, então, as duas alunas que têm a mesma altura, são Juliana e Daniele, olha lá, então, segundo ano, vamos lá para mais uma atividade, para a gente treinar mais um pouquinho, olha lá, a gente tem aqui uma imagem com alguns objetos, né, que vocês já devem ter visto na escola, são objetos que nós utilizamos muito, principalmente na escola, então, olha lá, temos aqui uma régua, e aqui nós temos um clipe de prender papel, de segurar papel, uma borracha e um lápis, e olha lá, a primeira pergunta aqui, qual objeto está sendo utilizado para medir os demais objetos? Então, o objeto que nós estamos utilizando para medir é a, a régua, não é? Que a régua é um objeto muito utilizado, principalmente, né, ali nas aulas de artes, né, mas a gente também pode usar na aula de matemática para medir objetos, não é verdade? Então, olha lá, a régua tem várias utilizações, ó, a régua, né, a gente usa muito também para ajudar a desenhar, não é verdade? Para fazer a linha ali certinha, e agora olhando aqui, qual será a medida do lápis, ó, a gente vai fazer como o pró, olha lá, a gente vai começar aqui o lápis, ó, onde está o pontilhado no zero, e ele vai, ó, onde está o outro pontilhado, lá na pontinha, está marcando ali o número 13, então, esse lápis tem 13 centímetros, e como é que eu sei que aqui é centímetro, não é metro, porque a régua, ela não é, o tamanho dela não é metro, a medida dela, o comprimento dela não é metro, a régua é um objeto de medir um pouco menor, que ela mede em centímetros, tá bom? Geralmente, lembra que a Pró já falou, geralmente, as réguas escolares, vem com 30 centímetros, tá bom? Pode vir, pode existir régua um pouquinho maior, já vem de 50 centímetros, tá? Mas, geralmente, a gente vê nas escolas, né, as crianças utilizando as réguas de 30 centímetros, tá bom? E qual é a medida da borracha? Então, vamos lá, ó, a gente começa, a gente olha aqui, ela está aqui, ó, a gente sai do número zero, e a gente vê aqui onde está terminando a borracha, ó, o pontilhado, está aqui, ó, no número 4, então, a medida da borracha é 4, centímetros. Agora, ó, qual é o objeto maior? A gente olhando aqui a imagem, qual desses é o objeto maior, segundo o ano, ó, é o lápis, não é verdade? Olha lá, o comprimento do nosso lápis é o objeto maior, certo? E qual é o objeto menor? Será que é a borracha, ou será que é o clipe de papel? Vamos, vamos analisar aqui, nós já vimos que a borracha, olha só, tem 4 centímetros. E o clipe de papel, ó, a gente olha aqui, partindo lá do zero, ele veio aqui, ó, caiu aqui no número 2, então, o clipe de papel tem 2 centímetros. Então, quem é maior? É um objeto que tem 4 centímetros, ou um objeto que tem 2 centímetros? O objeto que tem 4 é maior, então, o objeto menor vai ser o clipe de papel com 2 centímetros, certo? Segundo ano, mais uma vez, foi um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Agora é só praticar, tá? Tudo que a pró falou aqui, qualquer dúvida, lembrar de anotar e perguntar ao professor, não ficar com dúvida, tá bom? Beijo, até a próxima aula, tchau, tchau. 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 Tchau.